esconderijo a festa esconderijo festa festa dia 2 de dezembro sábado 2 de dezembro a partir das 11 horas da noite aqui no rio de janeiro no galeria café em lipanema comemorando a primeira temporada de esconderijo dia 2 de dezembro galeria café em lipanema com as dj's tatá tomazini e marília entra no link do evento e confirma sua presença não precisa se esconder vai ser a festa é só clicar no link do evento e confirma sua presença que vai ser incrível a festa 2 de dezembro vai ter sapatão sim eu vou tocar altas músicas iradas e espero todos vocês no galeria café aqui não precisa se esconder vai ter música e claro muito sapatão festa festa gostou onde tudo cabe e esconderijo a festa onde tudo cabe vem com a gente nos vemos lá